Galera, antes de começar o vídeo, eu estou passando aqui para indicar para vocês um curso de maquiagem totalmente online. Você faz de onde você estiver, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, você consegue fazer esse curso. São 35 vídeos-aulas, no final você ganha certificado e no curso você aprende maquiagem 3D, maquiagem para foto, maquiagem masculina, colocar cílios, preparação de pele. É muita coisa, sério, é um curso completo mesmo, então eu só recomendo para vocês, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Além de você, sabe, ter uma profissão aí como maquiadora, porque você aprende a se maquiar, você pode trabalhar com maquiagem, maquiar as pessoas e cobrar por isso. E você consegue ter uma rendinha extra fazendo esse curso, né, porque você vai ter certificado, vai aprender a se maquiar top, vai poder maquiar as pessoas. E o que toda mulher quer é aprender a se maquiar, né gente, qualquer mulher já apaixonada sempre por maquiagem. Então, meninas, bora fazer o curso de maquiagem, aprender a se maquiar na descrição e nos comentários. Um beijo e bora lá. E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu estou aqui, ó, com essa iluminação ruim, porque já é quase meia-noite, eu tô aqui gravando um vídeo de maquiagem. Mas eu fiz esse tutorial de maquiagem pra vocês, que eu vou em uma festa, aí eu quis me maquiar com vocês, mas não vai ser essa maquiagem que eu vou na festa porque eu não curti muito. Mas espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o like aí e eu tenho um curso de maquiagem pra estar indicando pra vocês, hein. E o link vai ter aqui na descrição, eu super recomendo pra vocês. Mas, então, é isso. Um beijo e bora lá pro vídeo. Já se inscreva aí se você ainda não for inscrito pra vocês não perderem. E aí, gente, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E me siga no Instagram, que está aqui embaixo, é arroba de geloara. Vou colocar aqui minha faixinha, né, de cor. Aê, gente. Nossa senhora, desculpem mesmo pela iluminação. Eu, talvez, vocês até gostem. Eu que fiz aqui e eu... Fogo na bunda. Ai, melhorou, não melhorou? Bom, gente, bora lá então começar. É, vou começar com o primer. Esse daqui, ó, comprei esse aqui hoje. Ele é da Max Love. E eu vou usar ele. Enfim, agora que eu passei o primer, eu vou usar o corretivo. Esse daqui, Dalla. Que eu sempre, vocês sempre viram aí nos meus vídeos. Cadê o espelho? Precisa de você, querido. Vou colocar aqui o corretivo. Agora eu vou pôr a base. Gente, eu não curto muito esse corretivo. Não sei por que eu insisto em usar. A minha base tá acabando. Nó, foi muito. Essa base, gente, ela é da Tracta. E ela tem uma cobertura muito grossa. Então, eu já jurei. Porque eu sei que a cobertura dela é grossa. E que vai ser complicado espalhar, viu? Gente, a minha testa... A minha testa é enorme. Gente, quanto que não? Gente, que fantasma que é esse? Esse Gasparzinho, olha só. Mas com a luz desligada, ó... Não tá com muita diferença. É por conta da luz que tá batendo muito assim no meu rosto. Então, eu vou passar o pó. Então, eu vou passar o pó. Agora, gente, eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu uso esse trio aqui. Eu pego essa corzinha aqui, a mais clara que tem. Eu não sei. Às vezes, eu prefiro a minha sobrancelha sem sombra. Eu já tenho micro-pregmentação, mas já faz um ano que eu fiz. Então, tá falhado. Por isso que eu ainda contorno ela, mas, sei lá. Às vezes, eu não curto muito. Agora, eu vou pro olho. Eu ainda não terminei a pele pra passar iluminador, essas coisas ainda. Mas, eu vou pro olho. Vamos terminar a pele primeiro, né, querida? Uma coisa cada vez, ó. Iluminador com o dedo mesmo. E na pontinha do nariz, que eu amo iluminador na pontinha do nariz. Aqui, eu já não curto, assim, muito. Mas, eu também passo. Aqui, em cima da boca, eu tô com uma espinha linda ali. Vocês não têm noção. Ah, não. Sobrancelha, a gente arruma depois. Aqui, ó. Eu gosto de passar iluminador na barra e sobrancelha, porque levanta ela. Levanta o olhar. Olha só, gente. Eu taco o iluminador na ponta do nariz mesmo. E eu gosto. Mas, enfim. Bora ir pra o olho. Eu vou fazer um esfumado primeiro. Com esse pincel aqui. E com a sombra que eu ainda não sei qual. Essa paleta aqui, eu também comprei ela hoje. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. Pra fazer o esfumado. Vamos ver se eu aprovo essa paleta, gente. Porque eu nunca usei. Primeira vez agora. Bem pigmentada. Tô pensando em fazer uma coisa bem diferente. Tipo, aqui em cima eu vou passar preto e aqui embaixo eu vou passar amarelo. Não sei, gente. Tô com muita vontade de passar amarelo aqui embaixo. Então eu vou passar. E é nóis. E em cima eu quero passar preto. Vamos ver o que vai dar. Então, gente. Como eu não tenho um fixador pra sombra, né? Pra vocês comprar. Deixa o like no vídeo pra eu comprar, tá bom? Eu vou passar sem nada mesmo. Só a sombra, ó. Vou pegar esse pincel aqui. E vou pegar. Olha só. Essa paletinha tem até a cor preta. Amei. E a amarela também. Que eu comprei só por causa do amarelo. Queria muito uma sombra. Olha só, gente. Queria muito uma sombra amarela. Menino, como isso é pigmentado. Ai, tô amando, gente. Uh, panda. Vou dar uma esfumada agora com o pincel. Com outro pincel. Com outro pincel. Ai, gente. Acho que eu tô passando além do meu olho. Eu dou uma dica pra vocês. É de colocar uma fita aqui, ó. Porque aí fica certinho. Mas eu não sei onde tá a minha fita. Então, ó. Senão a fita já ia deixar tudo assim, ó. Bem gatinho, sabe? Mas como eu não sei onde está. Depois eu arrumo com um corretivo. E eu aconselho vocês a também fazer a pele depois do olho. Calma, gente. Eu acho que tudo vai se resolver no final. No final sempre dá certo. Sempre tem um final feliz, né? Ai, tô caçando aqui. Ora, gente. Eu tive aquela ideia maluca de passar amarela aqui. E eu vou firme na minha ideia. Porque quando eu quero uma coisa, ninguém tira a cabeça. E vou pegar a sombra amarela. Pela qual eu comprei essa paleta. Só por conta da sombra amarela. Porque eu gostei muito. Nem sei se é bom o pigmento. Mas as outras estão boas. Então, creio que amarela também vai ser. E, ó. Vou passar aqui, ó. Eu pensava que esse amarelo seria bem amarelo. Do jeito que tá aqui, ó. Mas no meu olho não pigmentou muito bem. E aí eu vou pegar esse aqui, ó. Que é um dourado. E vou passar também embaixo, né? Já que o amarelo não foi como eu esperava. Agora, eu comprei, gente. Esse negócio aqui, ó. Que ele é um delineador branco, sabe? Eu pensei que era. Eu não sei que é até hoje. Mas eu vou passar ele aqui, ó. No cantinho. Ai, que gelado. Ai, gente. Faz cosquinha, mano. Ai, não quero. Vou passar com outro pincel. Mas com esse negócio, não. Ou seja, outro pincel. Meu Deus. Mas enfim, agora eu vou passar o rímel aqui. Encher de rímel. Colocar cílios postiços mesmo com extensão de cílios. Porque cadê meu cílios? Sumiu. E já vão. Sério, eu não consigo... Eu não tenho costume de ficar com o olho tão assim, sabe? Aí eu me estranho. Eu não acho muito bonito. Agora o batom. Eu não sei. Porque eu não tenho batom. Vocês sabem que eu não gosto. E olha como ficou. Sei que não tá das melhores, né, galera. Até porque eu não sou maquiadora profissional. Mas pretendo ser. Então, né. Eu vou fazer o curso também. Tá aí o link na descrição do vídeo. E também fixado os comentários. Mas enfim, gente. Foi assim que eu consegui deixar minha make. Ai, minha mãe chegou. Tô fazendo barulho no portão. Olha só. O meu cabelo fica todo marcado depois que eu uso a faixinha. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer uma coisa mais diferente. Eu queria muito passar amarelo aqui na linha d'água. Só que o amarelo eu queria que ficasse mais escuro. Mas ficou assim, mas tá bom. Meu olho tá vermelho. Porque eu não sou muito acostumada a passar tanta sombra assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Mete o dedo no like. Se inscreva aqui no canal. Link do curso de maquiagem profissional online. Está aqui na descrição. E também nos comentários. Me sigam no Instagram. Arroba de Geloara. Para comprar a minha festa, hein. Não é a minha festa, né. Mas é a festa que eu vou. E é isso. Tchau, tchau. Gente, passando aqui no final do vídeo. Porque eu vi que quando eu tô com essa luz aqui ligada, ó. Eu fico muito branca. Mas é por conta da luz que bate bem no meu rosto, ó. Normal. A minha cor tá certinha, tá gente. Então é isso. Já se inscreveu aí. Deixa o like, hein. Tchau.